Galaxy A54 ou Poco X5. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros smartphones. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos, vou falar um pouco a diferença entre eles e também vou falar qual smartphone eu achei melhor. Olha a diferença entre eles. O Poco X5 tem um conector de fone de ouvido, essa opção que não tem no Galaxy A54. Os dois tem conector USB-C para carregar. Os dois smartphones você consegue conectar dois chips ou um chip e um cartão de memória. O Galaxy A54, a traseira é de vidro, material melhor em comparação com o Poco X5. Os dois também contam com 5G. E sobre a tela, o Galaxy A54 tem uma tela Super AMOLED de 120 Hz, HDR10 Plus de 6.4 polegadas, conta com Gorilla Glass 5 e tem um aproveitamento de 82,9%. Olha os detalhes aqui das bordas. Eu achei bom o brilho da tela. Já o Poco X5 tem uma tela Super AMOLED de 120 Hz, de 6.67 polegadas e conta com Gorilla Glass 3. Também achei bom o brilho da tela, mas a tela do Galaxy A54 é um pouco melhor em comparação com este modelo. Já sobre o processador, o Galaxy A54 tem um processador Exynos 1380. Este modelo que eu estou utilizando tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, que está na versão Android 13 e OnUI 5.1. Já o Poco X5 conta com o processador Snapdragon 695. Esta versão que eu estou utilizando tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, está na versão Android 12 e MIUI 13. São essas algumas diferenças entre eles. Já sobre a bateria, os dois tem 5.000 mAh de bateria. O Galaxy A54 tem um carregador turbo de 25 watts e o Poco X5 tem um carregador turbo de 33 watts. Sobre a câmera, o Galaxy A54 tem a câmera principal de 50 megapixels, abertura 1.8. A câmera ultrawide de 12 megapixels, abertura 2.2. A câmera macro de 5 megapixels, abertura 2.4. E a câmera frontal de 32 megapixels, abertura 2.2. Olha os detalhes da câmera deste modelo. Ele conta com algumas opções. Aqui em vídeo, você consegue gravar em até 4K 30 fps, Full HD 60 fps ou 30 fps ou HD 30 fps. Já com a câmera frontal, você também consegue gravar em até 4K 30 fps, Full HD 60 ou 30 fps ou HD 30 fps. Ele também conta com essas opções. São esses alguns detalhes da câmera deste modelo. Já o Poco X5 tem a câmera principal de 48 megapixels, abertura 1.8. A câmera ultrawide de 8 megapixels, abertura 2.2. A câmera macro de 2 megapixels, abertura 2.4. E a câmera frontal de 13 megapixels, abertura 2.5. Olha os detalhes da câmera deste modelo. Aqui em vídeo, você consegue gravar apenas em HD ou Full HD 30 fps com a câmera principal. E com a câmera frontal também. Achei que ele não tem muitas opções. Aqui em vídeo, ele conta com essas opções. Agora eu vou tirar algumas fotos e vou gravar alguns vídeos. Vou deixar também com a câmera frontal. Vou tirar algumas fotos e vou gravar algumas. Tentar mostrar um pouco a diferença entre eles. E aí E aí E aí E aí Agora este vídeo que você está vendo aí, eu estou gravando com a câmera principal dos smartphones em Full HD 30 fps. O Galaxy A54 também tem a opção para você gravar em até 4K 30 fps. O áudio que você está escutando aí é do smartphone da Samsung. E agora o áudio que você está escutando aí é do smartphone Poco X5. Eu vou andar um pouco aqui para mostrar um pouco a estabilidade da câmera, um pouco a diferença entre eles. Aqui um ambiente com um pouco menos de luz. Comenta aí o que você achou, qual câmera você achou melhor. Esse é o comparativo da câmera e também do microfone desses modelos. Agora o vídeo comparativo da câmera frontal dos smartphones. Estou gravando em Full HD 30 fps. O Galaxy A54 você consegue gravar em até 4K 30 fps. O áudio que você está escutando agora é do microfone do Galaxy A54. E agora o áudio que você está escutando aí é do microfone do Poco X5. Eu vou andar um pouco aqui e vou mostrar a estabilidade da câmera entre eles. Comenta aí qual você achou melhor, qual você prefere. Aqui um ambiente com um pouco menos de luz. Pelo pouco que eu estou vendo aqui na tela, o Galaxy A54, a qualidade da câmera frontal. Parece que é bem melhor em comparação com o Poco X5. Vou mexer aqui a câmera um pouco mais rápido. Comenta aí o que você achou da estabilidade da câmera. E este é o vídeo comparativo entre eles. Agora o teste em games. Vou mostrar o teste aqui no Asphalt 9. O Galaxy A54 está funcionando em aproximadamente 30 fps. Aqui também mostra a porcentagem do uso da CPU e também da GPU. Está funcionando muito bem. Não está travando nem nada. Já o Poco X5 está funcionando em aproximadamente 30 fps. Olha os detalhes deste modelo. Aqui ele mostra mais algumas informações. Também está funcionando bem. Mas eu achei o desempenho do Galaxy A54 um pouco melhor. Agora essa pontuação que você está vendo aí é a pontuação do AnTuTu dos smartphones. O Galaxy A54 a pontuação é melhor em comparação com o Poco X5. E são essas algumas diferenças entre eles. E o desempenho em jogos. O desempenho do smartphone da Samsung é melhor. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses smartphones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. O Galaxy A54 a versão de 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento está custando aproximadamente R$ 1.800 no momento que eu estou gravando este vídeo. Já o Poco X5 5G, a versão de 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento está custando aproximadamente R$ 1.500. O Galaxy A54 é um pouco mais caro, mas eu achei este smartphone melhor. Se fosse para mim escolher entre estes dois modelos, eu escolheria o smartphone da Samsung. A qualidade da câmera deste smartphone eu achei bem melhor em comparação com este modelo. A bateria dos dois eu achei parecido, a tela deste smartphone eu achei melhor e o desempenho também. Pelos testes que eu fiz, eu achei o desempenho do Galaxy A54 melhor. Já sobre a bateria, os dois tem 5.000 mAh de bateria e o modelo Poco X5 tem o carregador turbo um pouco melhor de 33 watts contra o carregador turbo de 25 watts do smartphone da Samsung. São estes alguns detalhes e algumas diferenças entre eles. Comenta aí qual você achou melhor, qual você prefere. Entre estes dois modelos eu escolheria o Galaxy A54. E você, qual destes smartphones você achou o custo-benefício melhor? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.